É assim que hoje é o bairro da Vila Zezinho, eu não digo assim o mais necessitado de um serviço por parte do público, mas um dos bairros. Porque infelizmente, pela primeira vez em uma gestão que se tem mais de três anos e nunca foi feita, nunca se quer colocar uma par de areia. De barro, um grão sequer em um bairro. E lá a gente conversando com as pessoas, realmente as pessoas revoltaram, porque estão desassistidos pelo poder público. Infelizmente, essa é a realidade que se deparamos hoje em São João dos Bates, onde as pessoas flamam por trabalho, por gestão e por ter mais outras necessidades. E aqui eu deixo o meu apelo aos vereadores, aos colegas de oposição, que já fizemos aqui nossa indicação, e também o pedido aos vereadores da situação, para que se possa valer realmente essa indicação de todos os vereadores, que todos compartilhem. Porque São João dos Patos, infelizmente, está jogado pelas traças. E o bairro da Vila Zezinho merece mais. Merece uma atenção, uma sequer atençãozinha do poder público. Então, eu deixo aqui, eu deixo de oferecer mais uma vez a gestora municipal, juntamente com o secretário de obras, que façam valer a pena, que façam valer a pena o mandato. Muito obrigado, Sra. Presidente. Vereadora Ana Paula. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os ouvintes. De todas as redes sociais que acompanham a sessão da Câmara Municipal. Eu gostaria de fazer um posicionamento referente à colocação do vereador que acabou de falar no que diz respeito a um projeto de lei que tramita nesta casa desde o dia 6 de fevereiro de 2020, onde se trata de uma abertura de crédito adicional para, de um recurso que o município já tem, que já está em conta e que precisa desta casa legislativa liberar para que a prefeitura municipal possa estar direcionando suas ações. Pois bem, dentro deste projeto, tramita a construção e recuperação de calçamento onde o vereador teve em mãos a cópia do projeto, que é um direito de todos nós, e que aqui já contemplaria um calçamento previamente anunciado pela prefeita municipal, uma dos locais que é a primeira vizinha. Sim, presidente, pois não. Nós estamos tratando da indicação referente à pavimentação das ruas Vila Zezinha. Nós vamos tratar a respeito desse questionamento seu, mas por aqui na frente, nas outras indicações... Sim, mas deixa eu só lhe explicar. Nós estamos falando a respeito da indicação dos vereadores Fernando Soares, James Barbosa, Márcio José, Geovane, Raimundo Fernandes e Rayana Rafaela. Eu estou falando a vossa, por gentileza, vossa excelência está tratando do projeto de lei. Não, eu estou falando... A vossa excelência se direcione à indicação. Eu estou atendida à indicação. Eu estou atendendo o projeto que contempla a Vila Zezinha, onde justamente os vereadores fizeram a entrada sobre o calçamento da Vila Zezinha. Eu estou dizendo para a senhora, presidente e para os demais, que tem o conhecimento também do projeto. E eu preciso para votar e falar sobre o assunto, que é um momento de discussão, vai estar sobre essa temática. Se a senhora não tiver em mão o projeto, eu tento ele, eu posso ceder para a senhora. Mas eu estou tratando exclusivamente da Vila Zezinha. Se a senhora me conceder, eu complemento minha palavra. Se não, o seu tempo está concedido e eu deixei bem claro para a vossa excelência que nós estamos tratando da indicação. E quanto é que está com o projeto de mãos ou não, você sabe. Você é sabedora e a mesa diretora tem ciência de todos os projetos que se encontram nessa casa. Eu peço vossa excelência que retome a sua fala sobre a indicação dos vereadores e se direcione aos vereadores. Senhora Presidente, eu acredito que a senhora precisa de fato fazer desta casa legislativa a casa do povo, não só dos vereadores, de oposição. Em todos os sentidos, quando a gente trata aqui de alguma coisa, os vereadores, para fundamentar eles a uma volta antes de chegar no assunto até das questões das indicações de lei. Mas eu vou me colocar as indicações, com certeza. Eu vou me colocar isso sempre se posiciona a respeito das indicações. Eu vou me calar diante da sua negativa. Peço que resistam em água, porque eu estava falando exclusivamente da Vila Zezinho. E com certeza eu terei o tempo para avessar não só sobre o projeto, porque não era o fado aqui. Estava falando do calçamento da Vila Zezinho. Mas eu estou satisfeita, senhora Presidente. Mais algum vereador deseja fazer uso da discussão na indicação 15-2020? Vereador Márcio? É a presente ligação. Essa é uma forma de garantir o acesso à Vila Zezinho. Os impôs e longos, sempre vou lá na Vila Zezinho. E essa indicação é uma forma de garantir. Da minha parte, sinceramente falando, eu não vi em nenhum lugar, em nenhuma nota pública, em algum lugar relacionado que esse valor seria destinado para a Vila Zezinho. Então, dessa feita, por conta dessa indicação, nada mais justo do que dar garantia para lá. Agora, se o governo, ou alguma indicação, algum projeto, ou algo que tenha exposto em redes sociais, em mídia, pelo menos na minha mão, não chegou. E se tiver, por favor, coloque, para a gente poder discutir, de fato, de direito o projeto. É uma indicação que a gente estava querendo garantir o calçamento da Vila Zezinho. Não só para lá, porque tem muitos locais que precisam de calçamento. Mas a indicação, na verdade, é somente para isso. Para garantir. E já que essa casa é uma casa de respeito, e que a gente quer garantia de direitos, já que já estão dizendo que vai para lá, nada mais justo do que oficializar. Vereadora da Paz. Eu gostaria de perguntar para o vereador Márcio, se indicação é obrigatoriedade do Poder Executivo. Mas eu ponho... Não, é só uma pergunta, sim ou não, vereador? Indicação, vereador. Só uma pergunta, porque a gente está tratando a indicação. Não pode conversar sobre o tosílio. A indicação, senhora vereadora, é nada mais justo do que algo de bom senso na Câmara Municipal. Por isso, vereadora do Presidente, cancela as indicações da Câmara. Satisfeita, vereador, é apenas um bom senso. Satisfeita. Eu ia falar aqui, mas o vereador da Paula já explicou, o vereador Márcio tomou ciência, e queria perguntar, não tem de conta indicação, não tem obrigação o Poder Executivo fazer. Então, indicação, nada mais é o vereador indicar. Mas quem faz calçamento, quem faz bom, quem faz com a remuneração, é o Executivo. Então, isso fica bem claro, que quem vai fazer o calçamento da Vila Zezinho, não são os vereadores, é o Executivo. No caso, é a Prefeita. Então, eu vou fazer uma pergunta aos vossos, é certeza que são contas ou o calçamento da Vila Zezinho? Contas não, todos nós aqui, eu acredito que somos a favor, nós somos a favor. Estou só falando que quem faz calçamento, é o Executivo, não é o Legislativo. Nós somos a favor. Nós somos a favor. A faria de fazer o calçamento. Não só a Vila Zezinho, mas não necessitar. Se tivesse dinheiro para fazer, tudo fazer. Mas, com certeza, sou a favor, assinem baixo, e sou a favor, fico a uma vez, sou a favor da pavimentação, ou do asfalto, ou para a pica, da Vila Zezinho. Então, eu sou o governador, então, só tem duas saídas. Ou volta contra, ou volta a favor, já que ela não tem importância de nada. Mas a gente vê a boa intenção de beneficiar aqueles moradores da Vila Zezinho, somente isso. Mas se tiver contra, vote contra. Se tiver a favor, vote a favor. E todos nós sabemos que indicação não tem poder, a Câmara não tem poder de vender execução em momento nenhum. Mas tem o bom senso de indicar, de fazer projetos que vai beneficiar o povo do seu nome dos fatos. A outra coisa que nós estamos querendo no momento é benefício para a população. E o que foi questionado agora é que a gente não viu em nenhum lugar algo que diga que esse calçamento vai para a Vila Zezinho. E não custa nada o Executivo fazer essa parte, o pedido. Não só lá, mas com várias subvenções dos fatos. Vereador Fernandinho. Obrigado, presidente. Senhores vereadores. Boa tarde. Chamou muita atenção essa discussão sobre essa comunicação da Vila Zezinho. Onde que é de costume Todos os dias tem indicações aqui de vereadores Ou seja, para calçamento Para reforma, para construção Para limpeza Sempre teve Então é uma discussão Eu que sinto envergonhado Porque olhar para a Vila Zezinho Diante do governo que está mais de três anos na administração E se um bairro esquecido Esquecido, abandonado A gente anda naquelas ruas E vê a situação E me sinto envergonhado Porque o governo poderia já ter tomado alguma medida Para pelo menos amenizar a situação daquelas ruas Porque lá fora ser humano Lá fora gente Que faz o agradecimento dessa cidade Que contribui com esse município Então assim, não vejo motivo Para tanta discussão, uma indicação Que Infelizmente Nós só indica quem faz executivo Porque se fosse, se os vereadores pudessem executar Acredito que muitas coisas já teriam feito aqui em nosso município Então assim, é uma indicação Que vai ser aprovada E que serve também Para alertar E o município, para o executivo Saber que tem a indicação de tal rua De tal localidade De tal válido E que tome as medidas Porque quem vai ganhar É a população de São José Quem vai ganhar é o povo Muito obrigado, senhora presidente Obrigado, Geovane Boa tarde Boa tarde mesmo Boa tarde a todos os colegas E todos os ouvintes Na verdade Vereador Fernando E eu também Poderia deixar de falar Depois que você falou Mais ou menos o que eu ia dizer Mas Também gostaria de fazer Alguns complementos Porque se na verdade Nós vereadores Não podemos Fazer quase mais nada Indicação Que é uma das coisas Que é mais feita nessa casa A gente não puder fazer Na verdade Se a gente pudesse Eu acredito Como você A vossa excelência disse Nós teríamos feito Já muito mais Mas A gente fica triste E tem que dizer Que na verdade Até projetos Aprovados Por nós Nessa casa E sancionados Por a gestora Nunca realizado Foram mais indicações Mas é a nossa Nosso dever Nossa obrigação É Cobrar Pedir Indicar E fazer projeto Então por isso É que a gente está Fazendo essa indicação É só isso Que eu queria deixar claro Para as pessoas E acredito Que todo mundo Que acompanha Nossa sessão Sabe Que Indicação E nem projeto Que nenhum de nós Fizermos aqui Indicar É obrigatório A gestão fazer Eu acredito Que até Qualquer pessoa Que acompanha Sabe disso As relações Eu queria deixar Aguá Vereador Avidu Boa tarde A todos Boa tarde Nobres vereadores Ouvindo atentamente A discussão Até que eu gostei Há muitas Sessões A Câmara Não se vê Tão empenhada Em discutir Uma indicação O que eu tenho A dizer É o seguinte Sobre a indicação As indicações Nessa Câmara Para serem Apresentadas Pede alguma coisa Para o executivo Uma coisa boa Parabeniza Até os vereadores De medicação Uma coisa excelente Que é o calçamento Para cuidar Toda a nossa cidade Que o povo se posicione Vai nos precisa Então que a gente possa ter Essa sensibilidade Que está aprovando Com urgência Porque se aprovado Com certeza A Vila Zezinho Vai ser agraciada Pelo serviço Pelo serviço De perfeitoria É realizado Pela prefeita Gilbana Evangelista Obrigada Ana Paula Pois bem Todas as colocações Foram pertinentes E acredito que todos Passaram Também sobre A colocação Do recurso Do pré-sal De Quase um milhão De reais Bom Vou sem entender Até agora Por que que eu Somente eu Vai adorando a Paula Não vou conversar Sobre o assunto E Me colocar Até assim Achar estranho De ter algum colega parlamentar De dizer Quem está passando A população Que seríamos contra Eu acredito Que o vereador Em sua plena consciência Sabe Que fazer o bem Para as pessoas É uma obrigação nossa Dentro das nossas limitações E aqui Nesta casa legislativa Com onze vereadores Ninguém tem intenção De desaprovar Qualquer projeto Que esteja de encontro Com a sociedade De São João dos Parques Com o bem coletivo Essa tentativa De ludibriar E não de ludibriar Como disse o outro vereador Na sessão passada De ludibriar O pensamento das pessoas Que acabei aqui Porque na sessão Durante a A colocação Eu sempre disse Eu comecei A mim O meu rechamento Dizendo Que o calçamento Seria contemplado Em nenhum momento Dizemos que seria Que seria contra Mas às vezes Por falta de conhecimento O vereador usa Para passar As pessoas Porque está sendo gravado Que a gente é contra Vila Vezinho Nós somos Plenamente a favor E mais É essa indicação A minha vergonha Não é Não Teria vergonha De ir lá Agora não Eu seria Envergonhada Se eu estivesse Nesta casa Desde o mandato Do senhor prefeito Valdênio E nunca tivesse Visitado a Vila Vezinho E só agora Ver a situação Que está A Vila Vezinho Isso sim Me faria Envergonhada Portanto Sou a favor Sim Da indicação Sou a favor De qualquer projeto Voltar para isso E digo Para vocês E para todos Que nos ouvem Agora Prestem atenção Nas colocações Do Legislativo Porque nós Somos 11 Homens e mulheres De boa vontade Dentro desta casa E a gente Precisa de fato Se respeitar No que diz respeito A intenção Do vereador Nesta casa Nenhum vereador É contra Uma indicação Desta natureza Eu apenas Contribuí Colocando Que o projeto Já restava Sobre esse assunto Muito obrigada Em votação Vereador que for a favor Permaneça Como se encontra Vereador que for contra Por favor Se manifeste Ficando de pé Aprovado Por todos Os vereadores Presentes O vereador Que desejar Subscrever Por favor Se manifeste Vereador Animar Vereador Ana Paula Vereador Carmo E do Vereador Antuano Indicação Número 16 2020 De 12 De março De 2020 Autor Vereador Francisco James Barbosa Lima Solicita Recuperação E roço Da estrada Que liga A sede Do município De São Jornos Passos Passando Pelo Barro Branco Ao Balneário Pequim E da Localidade Muriti Dos Trajamos Passando Pela Faveira Até o Povoado Malhar Tareia Município De São João Dos Passos Em discussão Vereador Marão Boa tarde a todos Boa tarde Senhor presidente Senhor vereadores Andando agora Nessa estrada Que dá acesso Ao Banal Pequim Naturalmente Passando Em Pertabular Baixão E Barro Branco E A gente Fica triste E Isso Fez Que a Gente Apresentasse Essa indicação Na quinta Feira Da situação Que se Encontra Essa Estrada E Essa Indicação Que eu Fiz Referência Ao Bolso Ao Serviço A Rassagem Porque Nós Temos Também Nessa Casa A Indicação E Reforma Dessa Estrada Mas Ainda No Ante Do 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 Chuvoso Eu Tive a Oportunidade De passar Também Nessa Estrada E Ver Algumas Máquinas Fazendo Tampo Buraco Nessa Estrada E Agora Passando Nesse Outro Dia Inclusive Que a Gente Até Nessa Casa Fiz Referência Em Relação Uma Márca Que Ficou Abandonada Uns Três Mês No Povoado Do Arro Branco Que Deixaram De Melhorar Realmente Fato A Estrada E Hoje A Gente Viu A Situação Que Contra Estrada E A A Estrada E Tendo O Diz Que A Refrutura Tira A Reputeração Dessa Estrada É Realmente Uma Situação Cris Estrada Muito De Péssima Qual De Uma Estrada Que Dá A Acesso Um Dos Pontos De Lazer Da Nossa Cidade Que Todos Estão Sabendo Que O Pouco Não Se Passe Costa Duma Nada Pessoal Se Você Passa Se Você Passa Se Passa Se Você Passa O Momento A Situação Está Tranquil Nós Temos Três Três Tras Estradas Uma Pessoa De Morto Ele Não Consegue Passar Sem Tomar Mato De Um Lado E Mato Do Outra Pessoa Então Um Povoado De Uma Região Também Que É A Região Bal Para Muita Gente Como Também Esse Local Que Pessoa Luta Tanto Para Pescaria Como Para Lazeiro A Gente Espera Através Dessa Indicação Que É O que A Gente Pode Fazer É Alertar É Chamar A A A A Péssima Pedição Dessa Estrada Dessa Também Que Seja Feito Mais Rápido Possível Se Pessoa Dessa Estrada Que Dá A A Banara Aqui Como Também Ao Povoado Maradaria E Saindo Do Delen A Paveira Povoado Maradaria É Só Isso Eu Peço Que O O De Todos Vereadores Mas Também Que A Prefe Que A Cacela Cabelho Tome Conhecimento E Que Tome Parabéns Em Relação A Esse Problema De Pelo Se Contra E As Pessoas Têm Hoje Para Tragar Nesse Estado Muito Em Votação Vereador Que For A Favor Permaneça Como Se Contra Vereador Que For Contra Por Favor Se Manifeste De Pelo De Pelo Aprovado Por Todos Os Vereadores Presentes Vereador Que Deseja Se Escrever Por Favor Se Manifeste Vereador Ana Paula Vereador Arimar Vereador Geomani Vereador Carlos Alberto Vereadora Bidu Vereadora Raiana Vereador Fernandinho Vereador Raimundo Pico Vereador Márcio Vereador Otoano Indicação Número Dezesse De 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 Doze De Março De 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 Autor Vereador Francisco Janos Barbosa Lima Solicita A Recuperação Da Estrada Que Interliga O Município De São Jotos Paz Aos povoados Malhado Da Areia Cana Brava E Riacho Ponto Em Discussão Em Votas Vossa Sra. Sra. Presidente São As Pedras Justificativas Acabei De Pader A Estrada Do Quiro Alvaro E Também Peço A Poster Dos Vereadores Com A Atenção Para A Estrada A Estrada De Cidade Em Vota São Vereador Por A Favor Permanece Como Se Contra Vereador Que For Contra Por 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 Se Manifeste Pertando De Pé Aprovado Por Todos Os Vereadores Presentes O Vereador Que Desejar Subscrever Por 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 Se Manifeste Vereador Ana Paula Vereador Fernandinho Vereador Carlos Alberto Vereador Aguimar Vereador Geovane Vereadora Bidu Vereadora Rayana Vereador Márcio Vereador Raimundo Filho Vereador Tuana